Fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo aí pra vocês. Estava ausente aqui, pessoal, do canal por conta de uma gripe aí que eu passei uns 15 dias, acredito, sem poder estar gravando, sem poder estar fazendo reparo na bancada justamente por conta dessa gripe. Mas graças a Deus a gripe está indo embora e estamos aqui justamente para trazer conhecimento novamente para vocês que curtem e que gostam aí do nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Nesse vídeo, galera, a gente vai falar sobre microsoldagem segura. Como que você pode, por exemplo, às vezes tem muitos técnicos que são muito bons em teoria, sabem identificar defeitos, mas na hora que vai fazer o procedimento do reparo com estação de solda ou ferro de solda, acaba danificando a placa. Eu mesmo, por exemplo, quando eu comecei a fazer reparos em placas, eu lembro de um reparo que nunca mais vai sair da minha cabeça. Foi o reparo de um J1 Mini. Na época, era um aparelho que estava no lançamento ainda e tal. E esse aparelho chegou para mim com um curto-circuito, um curto total na placa. Eu identifiquei o curto-circuito, tirei o curto-circuito da placa, certo? O aparelho ligou e naquele momento, quando a gente está começando, a gente fica muito feliz quando a gente resolve um problema na placa. A placa estava morta, a gente coloca a placa para funcionar novamente. A gente fica muito felizão. Mesmo que seja um reparo simples, a gente fica feliz para caramba. E eu fiquei muito feliz no momento que eu fiz aquele reparo. No momento que eu vi aquele aparelho ligando novamente, eu tirei o capacitor que estava em curto, o aparelho voltou a ligar novamente, eu fiquei muito feliz. Porém, pessoal, eu fui colocar um outro componente, um outro capacitor na placa. Quando eu fui colocar esse outro capacitor na placa, eu acabei matando a placa novamente. Ou seja, consertei e depois eu mesmo causei um outro problema na placa. Beleza? Provavelmente, por conta de solda fria na CPU. Eu trabalhava com a Yashun 850 na época. Fui colocar o capacitor com a estação de retrabalho, aqueci demais e aí danifiquei provavelmente a CPU do outro lado. Na época eu não tinha muito conhecimento, não tinha muito entendimento, mas aquilo foi muito frustrante para mim. Então hoje eu vou dar algumas dicas aqui para vocês para que vocês possam evitar problemas na hora de você realizar um reparo, um procedimento prático na placa do seu cliente. Beleza, galera? Então deixa o like, se inscreve no canal, deixa aí o teu comentário, que é muito importante para a gente. Se você ainda não é membro do nosso canal e deseja ter acesso a vídeos exclusivos, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, apenas R$ 5,00 por mês, você pode ter acesso a vídeos exclusivos, privados, que a gente posta aqui no nosso clube de membros de SCL ASTEC do nosso canal do YouTube. Beleza? Vamos lá. Presta bem atenção. Às vezes, tem pessoas, tem técnicos que estudam muito a parte teórica, aprendem muito a diagnosticar a falha e até habilidoso, com o multímetro, com outras ferramentas de análise. Porém, pessoal, quando essa pessoa vai fazer um reparo na prática, ou seja, descobriu o problema, agora eu vou executar a tarefa, vou executar o reparo, muitas vezes as pessoas, muitos mesmo, que eu vejo muitos técnicos fazendo isso, acabam danificando a placa ao invés de consertar a placa, ao invés de ter um resultado positivo, acaba tendo resultados negativos, justamente por algum problema que ainda precisa estudar e saber aonde é que está errando. E talvez você se identifique com esse vídeo aqui porque eu vou dar algumas dicas em relação a isso. Beleza? Vamos lá. Como eu falei para vocês, não enrolando tanto, mas eu também tive problemas no início, quando eu estava começando a fazer reparos em placas, muitas vezes de encontrar falha, diagnosticar com multímetro, com outras ferramentas de análise, e depois, quando eu ia executar o reparo, eu acabava me frustrando porque causava problemas. E isso muitas vezes ocorre por conta dos equipamentos que nós utilizamos para fazer determinados reparos. Hoje eu entendo que a minha estação de retrabalho que eu utilizava na época era uma das causas que eu mais danificava as placas. Como assim, Gêmeos? Qual era a tua estação de retrabalho que tu trabalhava na época? A estação que eu trabalhava era um Yashun 850. Então, essa Yashun 850, ela tem uma instabilidade muito grande na sua temperatura. Às vezes a gente acha que está colocando 380 graus e a temperatura está lá para 450, 480 graus. E como é uma ferramenta que a gente não consegue regular através dos comandos de botões, muitas vezes a gente nem liga para tentar calibrar essa ferramenta e utiliza da forma que a gente compra. Por conta disso, às vezes a gente acha que está dando um calor na placa de 380 graus, de 400 graus, de 300 graus, e a gente está dando um calor muito excessivo aonde a placa não aguenta e acaba estourando ou criando, por exemplo, solda fria em componentes resinados. Então, a primeira coisa que você que está passando por isso deve levar em conta é justamente qual é a estação de retrabalho que você está utilizando. Eu percebi que quando eu mudei a minha estação de retrabalho, foi até para uma outra Yashun, a 880 Alpha, eu percebi que esse risco começou a diminuir. Mesmo o tempo que eu passava ali, eu passava praticamente o mesmo tempo dando calor em determinado componente para remover isso, aquilo, outro. Só que eu percebi que os problemas que eu tinha com a 850, eu já não tinha tanto com a 880. Porém, ainda acontecia alguns problemas. Só que esses problemas muitas vezes estão relacionados a outras coisas e não mais a estação de retrabalho, por exemplo. Só que aí, depois eu mudei novamente a estação de retrabalho, comprei uma outra estação de retrabalho e percebi que cada vez que eu mudava com a estação com a estação de retrabalho melhor, eu tinha uma evolução justamente em um quesito de gerar uma solda fria, danificar uma placa, estourar e coisa do tipo. Então, eu percebi que estação de retrabalho conta muito no momento que você está fazendo um reparo na prática. E uma outra coisa que vocês devem levar em conta é simplesmente a velocidade que você tem de remover um componente, por exemplo. E se você está colocando o seu canhão em diagonal ou na vertical, por exemplo. Tudo isso vai impactar no seu resultado final. Tem pessoas, por exemplo, que trabalham com a estação de retrabalho em 500 graus. Trabalham praticamente com 400, 450. Então, muitas vezes, não é a temperatura em si que faz com que o técnico tenha problemas na microsoldagem. E muitas vezes, isso também está relacionado à sua velocidade, à sua técnica. Então, quando você tem um equipamento melhor e quando você tem uma técnica que você domina, você consegue diminuir mais ainda justamente o perigo que pode ocorrer no momento que você estiver fazendo um reparo ali na placa de um cliente, certo? Então, tem que prestar atenção, pessoal, na sua estação de retrabalho e na sua técnica. Ah, mas qual é a técnica que eu devo usar? A do professor fulano, a do professor cicrando, a do amigo que eu conheci aqui no YouTube ou, sei lá, o meu amigo lá na frente aqui da esquina ele tira dessa forma. Ó, você pode assistir vários vídeos, ver várias técnicas, só que você nunca vai conseguir fazer igual àquela outra pessoa. Por mais que você imite a técnica de fulano ou de ciclano, você, muitas vezes, não vai ter a velocidade que ele tem. Talvez ele seja mais lento do que você, talvez ele seja mais rápido do que você, né? Então, nessa questão, ah, mais rápido como? Mais rápido, muitas vezes, na forma que ele está fazendo o canhão se movimentar, por exemplo. No momento que ele dá o golpe para tirar o componente. Então, tudo isso tem uma técnica e muitas vezes essa técnica você encontra a sua própria. Eu tenho muitos alunos, por exemplo, no meu treinamento, meu treinamento é AD completo e muitas pessoas que eu já dei aula presencial, que eu passo a técnica e aquela pessoa aprende praticamente o básico ali com a minha técnica, depois ele cria uma própria técnica. Diz, ó, Gêmeo, só achei melhor desse jeito. Tá dando resultado? Tá dando certo? Tá. Então, tá bom. O que importa é que o resultado final seja ok. Ah, eu tiro o CPU com espátula. Ah, eu tiro com um gancho. Independente da forma que você está tirando, está dando certo para você? Então, é a melhor técnica para você. Então, esse negócio, ah, tira assim, vai danificar a CPU. Tira assim, é melhor. Para você, pode ser que seja o inverso. Então, você tem que testar, tem que praticar praticar a sua técnica, a sua temperatura da estação de retrabalho. Nem todas estações de retrabalho ela vai vir igual. Na linha de produção, muitas vezes, ela vem com um toque diferenciado de uma para a outra. Mesmo que está com a mesma temperatura, mesmo que ela está regulada ali na mesma vazão de ar que você está vendo no display, pode ser que ela tenha uma diferença ali, né, que seja talvez na percepção humana, talvez a gente não consiga ver, né, mas na prática muitas vezes a gente consegue sentir a diferença, certo? Eu tinha, eu fiz um teste, né, até achei que ia fazer um teste de colocar a quick, duas quick juntas e eu percebia que mesmo colocando ali a temperatura, a vazão de ar, mesmo no mesmo local a vazão de ar de uma era um pouco mais rápida do que a outra, né, então mesmo a temperatura estando certa, às vezes você coloca na mesma vazão de ar, mas ela dá uma diferença minúscula que seja, mas ela pode apresentar uma diferença, então a gente tem que ter cuidado em relação a isso, posso estar trabalhando com a quick aí, com a quick aqui, você pode ter a mesma quick aí, né, só que a sua técnica, a sua velocidade pode ser um pouco diferenciada. Outra coisa que eu digo para você que quer melhorar a sua microsoldagem, quer diminuir, né, o risco do problema que você pode causar, é justamente você utilizar para tirar a blindagem uma micro-retífica ou uma mini-retífica. Por quê? Porque quando você tira uma blindagem sem dar calor na placa, a probabilidade desse reparo dar mais certo é muito maior. Muitas vezes a gente só no momento que vai tirar a blindagem a gente acaba causando problemas na placa. Isso eu digo com propriedade porque já aconteceu várias vezes comigo. E for fazer, por exemplo, um reparo no setor de radiofrequência, o aparelho está ligando, vai tirar a blindagem no calor, acaba danificando a placa, a placa não ligar mais. Eu já passei por muitos problemas quando eu estava iniciando no reparo de placa. Por quê? Porque eu não tinha experiência, não tinha ninguém que me guiasse, não tinha ninguém que me desse conselho de como fazer. Então eu errei bastante. E ainda hoje eu erro e vou me adaptando e melhorando com os meus próprios erros. Certo? Aquele que diz que não erra, ele já está errando em dizer que não erra. Então eu tenho meus erros na bancada, só que eu vou aprimorando as minhas técnicas conforme eu vejo que há uma... Ah, estou um pouco fraco nisso aqui, vou praticar mais nisso. Outra coisa que você deve fazer para você melhorar a sua microsoldagem, né? E tirar um pouco dos riscos da placa do seu cliente é todo dia você praticar naquilo que você tem dificuldade. Você não vai praticar muito naquilo que você já está bom. Você vai se preocupar mais com aquilo que você não tem muito domínio. Por exemplo, eu vejo muitos técnicos que até sabem fazer reparo de CPU e memória. Tira uma CPU lindo, bonito, faz rebalho, coloca, mas quando vai fazer uma troca de conector FPC, por exemplo, acaba tendo dificuldade numa troca de FPC. Derrete o FPC, coloca o FPC, ele fica todo empenado na placa, ou seja, o cara sabe fazer um reparo de CPU, mas tem dificuldade em trocar um FPC. Então, ele está precisando praticar um pouco mais a base. Às vezes, o cara vai fazer uma troca de FPC do display, da câmera, ou de qualquer outro local, e acaba danificando a placa porque ele não tem habilidade. Essas habilidades, a gente pega, pessoal, com placas sucatas, certo? Ah, mas como é que eu vou saber que está bom? Cara, só de você trocar um conector de FPC, e você ver que aquele conector ficou todo soldado, bem organizado, certo? ali, então você já está apto a fazer na placa do seu cliente. É aquilo que eu falo para os meus alunos quando eu vou fazer reparo de CPU. Professor, qual é o momento que eu sei que eu posso fazer o reparo na CPU de um cliente, por exemplo? Primeiro, você tem que praticar em sucatas, pegar a técnica, certo? A técnica a gente aprende em sucata, beleza, galera? A temperatura, a forma que a gente vai extrair, a vazão de ar, tudo isso a gente aprende na placa sucata. quando eu percebo que minha técnica já está boa, quando eu consigo tirar uma CPU, consigo fazer uma limpeza em uma placa sem estragar aquela placa de forma visual, sem estufar, sem dar bolha, sem arrancar um monte de pele, faço a CPU, faço um rebalho perfeito, não fica aquela esfera maior ou menor, ou passo um dia fazendo um rebalho e não dando certo, porque isso aí vai danificar a CPU do seu cliente, por exemplo, vai fazer um reparo de CPU, ficou fazendo um monte de rebalho naquela CPU ali e vai aquecendo, aquecendo a ponto de a CPU não funcionar mais. Então, a técnica a gente aprende com sucata, então você vai precisar utilizar sucatas que você tem no seu laboratório, na sua loja e começar a praticar diariamente a extração de componentes e remoção de componente e colocar o componente novamente, fazer esses testes e ver como é que está ficando bonito o seu trabalho, certo? Se o seu trabalho está tendo evolução, é aquilo que eu falo para muitos alunos, por exemplo, galera, quando a gente vai para uma academia, por exemplo, a gente começa, vai fazer supino ali, a gente começa com 20 kg, bota 10 aqui, 10 aqui, às vezes bota 5 e 5, começa fraquinho ali, por quê? Porque a gente não tem estrutura muscular para pegar um peso mais alto, um peso mais pesado, a gente não tem condições, a gente não tem estrutura óssea nem muscular para suportar um peso daquele, mas conforme eu vou para a academia diariamente, meus músculos vão ficando estruturados, certo? Eu vou passando mensagem para o meu músculo que eu preciso que ele se fortaleça, a ponto de eu começar a aumentar a minha carga e ter força, estrutura óssea, estrutura muscular para poder levantar aquele peso. A mesma coisa acontece para quem está na bancada diariamente, não é do dia para a noite que você vai conseguir fazer reparos avançados, então o que você tem que fazer? Com pesos leves, fazendo coisas pequenas na placa e tendo grandes resultados nesses reparos pequenos, saber trocar bem um conector, saber trocar bem um botão, saber trocar bem um conector FPC, no tempo correto sem danificar uma placa, você pode pegar uma placa aí, sei lá, de um G2, de um J5, J7, que são aparelhos antigos, você pode comprar uma placa funcionando, por exemplo, desses aparelhos e fazer substituições de componente na placa e ver, pô, a placa está ligando ainda, tá, troquei esse botão aqui, ficou bonito, ficou perfeito aqui essa soda, troquei esse conector de carga aqui, não estufei a placa, não danifiquei o microfone, então isso tudo a gente vai pegando, pessoal, com placas sucatas, ok? Depois que a gente tem toda essa técnica que a gente faz diariamente na nossa bancada, toda vez, todo dia, pô, vou tirar um tempo para treino, vou tirar um tempo para treino, é a perseverança, é todo dia você fazer a mesma coisa, não tem como você fazer a mesma coisa todos os dias e não ficar bom naquilo, você pode ter talento ou não pode ter talento, você pode ser uma pessoa que é inclinado para esse tipo de coisa ou não inclinado, você vai conseguir ficar bom porque nada vence o hábito de fazer a mesma coisa todos os dias, beleza galera? Então a forma de você diminuir o prejuízo que você está tendo no momento da execução da microsoldagem é você, primeiro, mudar alguns equipamentos na bancada, certo? Mudar alguns equipamentos que você precisa melhorar, tanto solda, os insumos, no caso, o fluxo de solda que você usa, tudo isso deve ser substituído por insumos, ferramentas de uma qualidade melhor e treino, é a única coisa que vai fazer você ficar um fera aí na microsoldagem e claro, o tempo que é quando você vai praticando, 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 a médio e curto prazo, ou a longo prazo dependendo da pessoa, você também vai ficar perfeito nas suas microsoldagens, beleza? Então fica a dica aí pra vocês que querem saber o porquê que está errando, muitas vezes são detalhes pequenos, detalhes pequenos, às vezes você vai tirar uma blindagem, poxa, não tem uma micro-retífica, às vezes é a micro-retífica, pessoal, eu sei que muita gente está começando agora, às vezes não tem condições de comprar uma micro-retífica, talvez uma micro-retífica muito boa, mas tem micro-retíficas que tem um valor menor, e aí você pode sim comprar essas micro-retíficas e simplesmente tirar a blindagem sem aplicar calor na placa, isso vai diminuir muito os seus problemas na placa, certo? Vai tirar um componente? Dá pra tirar com o ferro de solda? Tira com o ferro de solda, coloca com ele. Ah, mas eu não sei tirar com o ferro de solda e não sei colocar com o ferro de solda. Pessoal, tem muitos vídeos no YouTube, não precisa nem de curso pra isso, tem muitos vídeos no YouTube mostrando, inclusive eu já fiz vídeo aqui também no canal, mostrando como tirar e colocar componentes analógicos como capacitor, diodo, indutores, resistores e outros com o ferro de solda. O ferro de solda, por mais que ele tenha também uma temperatura de 400, 380 graus, ele vai dar uma temperatura bem localizada ali que não vai danificar a placa. Então, se você tem condições de tirar um componente no ferro de solda, vai fazer a troca no ferro de solda. Ah, só dá pra tirar com a estação de retrabalho? Vou sim, só dá pra tirar com a estação de retrabalho. Proteja a placa com fita Kepton ou com fita Teflon, bota uma moedinha do lado pra fazer toda a proteção. Ah, mas fulano tira sem proteção, né? Eu também tiro aqui sem proteção às vezes. Mas, pessoal, porque a gente já tem habilidade pra tirar. Às vezes, antes de tirar um componente, a gente observa todos os componentes ao redor. Dá pra tirar sem proteger? Dá. Não dá, tem que botar uma capital, tem que botar uma moeda pra não ter prejuízo, beleza? Então, fica com Deus aí e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui, é nóis, fui!